Hoje o culto alusivo ao dia da criança, aqui na congregação Fonte de Água Viva. Todo mundo trabalhando e comendo também. A Maria Elisângela ministrou uma belíssima palavra vindo do trono de Deus. Presentes, sorvete, pipoca. É a fonte de água viva. A Maria Elisângela ministrou uma belíssima palavra vindo do trono de Deus. A Maria Elisângela ministrou uma belíssima palavra vindo do trono de Deus. A Maria Elisângela ministrou uma belíssima palavra vindo do trono de Deus. A Maria Elisângela ministrou uma belíssima palavra vindo do trono de Deus. Tchau, tchau.